Pobrezinho não, pobre é o diabo assim, mas financeiramente E eu fui ser picolézeiro, garrafeiro e caralho Fazia as coisas a diferença e botei a roda Depois eu comprei uma bicicleta grande, levei pra Caló E reformei, comecei a vender bicicleta E comprava e vendia E depois eu tava na porra toda É isso aí pessoal, estamos chegando aqui na... Na Papaguara, em Vitória Vamos mostrar um pouco, tá um pouco bagunçado Que tá montando muitas máquinas Mas tá lançando a linha de recheado Eu não te mandei biscoito recheado, né? Mandou alguns, mas hoje eu pego mais, né? Mas recheado, foi recheado? Foi, foi sim, né? Acho que não, que não tinha naquela época Então pessoal, vamos saber um pouquinho mais da história dessa empresa Estamos aqui nos Biscoitos Papaguara, em Belém do Pará Ó, aqui, Noel, estamos aqui na... Conhecer um pouco da fábrica da Papaguara E depois a gente vai em oportunidade contar um pouco a história dela Mas antemão, aqui no Pará é muita umidade E as pinturas são feitas sempre assim Uma vez a cada ano após a chuva Então nós estamos nos processos das chuvas Como se diz, as chuvas de março, né? De verão Só a partir do meio do ano que começa o nosso verão E é onde nós pintamos novamente Antes não adianta porque a chuva é direto Aqui, todo dia chove Mas aqui nós trabalhamos com pão de queijo Que é o pão de queijo brasileirinho É na qualidade normal e premium A Vitória Que é a marca desde 1925 Que é uma fábrica de biscoitos também A Papaguara Desde 1962 Tá lá E as paletas John Paleta Que são as paletas mexicanas E a gente vai mostrar um pouco de tudo aí Mas é isso aí Tamo junto É isso aí pessoal Então estamos aqui em Belém do Pará Espero que você aí das redes sociais Noel e Snooker acompanhe essa Essa coisa maravilhosa Que a gente vai estar mostrando O Ed Papaguara Que é o proprietário da empresa Mostrando a história dos produtos E a gente vai levar com muito carinho Para vocês Essas delícias Na verdade Noel falou na verdade Mas tem que ser bem esclarecida Eu vou dizer que o dono é do banco, né? Porque eu estou aqui Se chamar mulher de meu bem O banco é tomar Pensa que é patrimônio Então eu costumo dizer que eu tomo conta É isso aí pessoal Todas essas histórias As novidades A gente vai estar mostrando para vocês Com muito carinho E eu que já falo há mais de um ano Da empresa Papaguara E tive a felicidade Está aqui em Belém do Pará Conhecendo E vamos mostrar para vocês Com muito carinho Mostra o estacionamento aí O pessoal aí está Vem trabalhar Vamos começar Aí Agora vamos começar por aqui Rapaz Nós temos aqui as paletas Nós temos açaí Caleta condensada Ó Nicolau Açaí aqui Nicolau Ó O açaí batido aqui O cucuassu ele é processado aqui O morango ele é processado aqui Deu fio moço? Todos os nossos produtos Essa fruta aqui Vamos lá Qual que é a fruta? Essa é goiaba Ó Para quem é derrubador Não sabe o que é uma goiaba É que eu vi de longe Eu não cheguei Vai para erro de gravação Já Agora Aonde que está aquela Que eu comi ontem Que é a paleta de morango Tem algum espaço Vou pegar para você Espera aí Vou pegar por aqui Porque essa eu já vou levar Uma para ir experimentando Ó pessoal Eu comi uma ontem No hotel É Uma delícia Essa aqui realmente É o meu É o sabor preferido Que é o morango Com leite condensado Isso Você viu que eu estou bem Com o meu gravador Mostrando assim para ele Ó Ele está cobrindo Mostra você então Como é que é Aê É É É Então o nosso processo Ele é É esse Não está aqui Enquanto você acha Dá uma focadinha Para o pessoal ver Olha Olha que espetáculo Pessoal agora Estamos entrando aqui No setor da Papaguara Estou com o Kleber Que é o técnico Que vai mostrar para nós Aqui Qual fabricação Está acontecendo aqui Hoje Nós estamos nessa linha Com o recheado Negroni E mais a frente A linha Do um efe E também Negroni Mas a gente vai ver Agora a linha Do recheado Funcionando É isso aí pessoal Em alguns setores Da fábrica Funciona 24 horas E agora Vamos mostrar Mais umas curiosidades Para vocês 5 minutos E 30 segundos É Deve ser Aí pessoal Profissionalismo 5 minutos E 30 segundos Foi o que o Kleber Falou que demora Para essa delícia Estar pronta Aí pessoal Depois de 5 minutos E 30 Sai aqui Olha Dá até vontade De pegar uma Mas não posso pegar Outra coisa Que eu quero falar Se tiver algum Quebradinho Algum defeito Está tudo selecionado O que vai Para o consumidor Final É o que tiver 100% Que doido Cara Não Beleza Eu estava falando Com o Kleber Que dá até vontade De pegar uma De tão gostosa Que está Viu? Quem não chora Não mama Quem não chora Não mama Sim cara É boa Agora que a gente Já saiu Me dá mais uma Daí Dá uma Aqui Olha Pega aí É valeu Mais uma Mais uma Não 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 Pessoal Gostei bastante Mas agora Tenho que guardar Porque nós vamos Falar dos Wafers Agora O Kleber Vai mostrar um pouquinho mais Para nós Deve Vai cair aqui De novo Acabei de currir O Wake Né Porque ainda pode Pegar aqui a caixinha Nessa pontinha Tem jeito de você Me servir na boca Para o mesmo 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 Ah Como sempre Dá Dá licença E você Ed Tem um De preferência Ou sempre Experimenta É Esse biscoito Aqui Nós aqui Costumamos dizer Que nem cachorro Come Porque tu abre E não sobra E o desafio É você experimentar E não gostar Se experimentar E não gostar Nós devolvimos O dinheiro Pessoal O que o Ed Acabou de falar Parece uma piada Mas você Que sabe Que eu vou Montar mesa Na sua casa Você sabe Que eu sempre peço Não pode faltar Aquele refrigerante Da cor escura E também Esta bolacha Aqui Esse biscoito recheado Então Você sabe O que eu estou falando É a minha Preferida Também Ed Debroni Que é o prêmio É um dos top Não é muito doce Não é joativo Chocolate Tradicional E o morango Eu não sou muito fã De morango Eu gosto mais Esse mais escuro E mais chocolate Mas Qualquer um Está colocado à prova Se não gostar Nós devolvimos o dinheiro Então faz o seguinte Se não Eu posso levar Esse aqui Continua a falar Mas Eu vou levar O outro lá Para receber o dinheiro De volta Você só tem que mandar A certidão Dos avós E dos bisavós Tudo certinho Acompanhado Eu sempre digo Pessoal A bisavó Da tataravó Do Ed Já falava isso E ele quer levar Essas informações Para vocês Vamos mostrar Um pouquinho Da fábrica Que tem mais de 60 anos De tradição E mais de 50 mil De produtos Isso Também temos A unidade de São Paulo Que é onde processa Os creme de avelã Tipo Nutella Mais ou menos Para entender O que é o creme de avelã E o leite modificado E os caputinos E café com leite Nas marcas Porto Fino Tamo junto Vamo lá Pra você que pensava Que eu não ia levar A caixa Tá aqui ó Daqui a pouco Eu não tenho mais não Um prazo Pra carregar A causa é Algum dos melhores Do mundo né É o melhor do mundo É A barriga da legume Uma empresa inglesa Você não falar Que eu nunca Te ofereci nada Eu já comi Eu já comi A minha conta Tem que malhar agora Viu pessoal Tem que malhar Tá vendo só Tentando oferecer Alguma coisa Para os caras Eu já comi Já assim Lá na minha cidade Não faz isso Tem que pegar Não come tudo Uma vez Só pôr na boquinha Ó Aqui ainda tem um coelhinho Um nichinho O Noel já disse Que isso aqui Vai simbolizar o coelho Quando ele pegar No jogo Tamo junto Aí Vamos ver o achocolatado Aqui Vamos achocolatado E com o Ed Aqui agora vai mostrar Vamos entrar No qual setor agora Agora é onde nós Produzimos os achocolatados E o chocolate em pó 50% e 32% Para confeiteiros Fazer bolo Panificação E achocolatados Por matinais Tamo junto Estamos entrando aqui Então na área Do achocolatado O Ed Pode montar um pouquinho Mais pra gente Aqui olha Nós vamos mostrar Por exemplo O chocolate em pó 50% Para fabricação De bolo Marca Papaguara E os achocolatados E os achocolatados Matinais E os achocolatados E os achocolatados Mapaguara E Vitória Aqui a gente mata Aqui a gente mata cobre E mostra o pau Para a gente mostrar Que é mal Aqui olha Eu falei do cacau Cacau da Barri Calibur Uma das maiores empresas No mundo E em qualidade Coco em pó E qualquer tal Energia Cacau em pó Esses produtos Que nós utilizamos Para a fabricação Dos biscoitos Dos achocolatados Tanto seja Nas marcas Papaguara E Vitória É isso aí Certo senhor? É isso aí né Acho que Deu né Ele está procurando Uma caixa para levar Quer ver O Ed Então o que você acha Se a gente chegar Aqui nesse fundo Aqui nessa maravilha De produtos Para a gente finalizar Esse vídeo Falar um pouquinho mais Do que a gente já tem Que eu já tenho falado Um ano aí Nos meus vídeos Falar que hoje É um prazer Estar conhecendo aqui A sua fábrica A sua empresa E agora com mais propriedade Que eu posso falar Porque eu experimentei Em produtos Que eu não tinha experimentado Então Quero agradecer a você Mais uma vez Pelo apoio Do canal Noel Snooker Acreditar Nessa Nessa nossa nova Embraitada Que é a PSC E espero que você Vai logo em Curitiba Ver como é que ficou Nossa arena E parabenizar Por tudo que a gente viu E realmente a gente vê Que tem um profissionalismo Dentro da empresa E é o que eu falo pessoal Só quem tem 60 anos de experiência Pode levar até você Os melhores produtos E serviços Aqui a gente viu Que realmente Eles trabalham Com muito carinho Desde o processo Do início até a embalagem Para chegar no consumidor final É isso aí Só acrescentando e corrigindo 100 anos Porque a Vitória Desde 1925 Então nós estamos aí Quase para 100 anos De experiência A Papaguara já veio Após a ser adquirida Do grupo Coca-Cola Em Manaus Mas isso é uma outra história Onde nós vamos fazer Uma outra entrevista E contar um pouco Da história lá Do começo Mas vamos falar 100 anos Porque 1925 Onde nasceu a Vitória E já estamos quase lá Isso aí Só corrigindo aqui agora Como eu estava falando Da Papaguara 60 anos Então eu não tinha falado ainda Que a Papaguara É a tacada perfeita Como eu estava falando A Papaguara É a tacada perfeita Onde a hora que você Experimentar os produtos Você vai ver Que desde a bola vermelha Que é a número 1 Até a bola branca Que é a 16 Ou a 0 Como você queira São vários produtos Mais de quantos produtos Ed? Olha Nosso mix total Incluindo tudo Nós temos mais de 100 produtos No contexto geral E corrigindo também Vamos botar 62 anos Que é Pessoal Esse é o nosso bônus Porque o Clemilson Não está aqui Aí tem que ter alguém Para perturbar Isso Fala para o Clemilson Que é bem a nossa parte Eu estou aqui Para fazer o seu papel Não posso deixar muito fácil Para o Noel Temos aqui Para Pessoal Os dígitos são grandes 62 anos Mais de 100 anos Uma empresa Que tem realmente Uma tradição E que o Ed Começou a falar isso Para nós Desde o início Da entrevista Que o teu primeiro Pacote de bolacha Como é que foi Para que agora Que você veja tudo isso Isso aí a gente vai contar Num outro caos Para não ficar muito longo Mas finalizo aqui Apresentando aqui O nosso gerente de qualidade Que ele vem de uma indústria Muito grande Uma das maiores indústrias Do Pará Profissional de mais De 20 anos de experiência E tem trazido aí A agregar aí A experiência dele Esse biscoito Negroni Graçamos A tecnologia E aos conhecimentos dele Fala aí Cléo Dá um abraço aí Para os assinantes Do Noel Snoopy Mais de 120 mil assinantes 128 Só para corrigir Mais de 120 Eu falei mais de 120 Valeu aí galera É isso aí A gente está aqui Para entregar produto De qualidade Para a mesa de vocês Para a mesa do consumidor Então é Então é A gente está aqui Com a fábrica Papaguara e Vitória Alavancando os melhores Produtos do mercado Pessoal agora Eu vou imitar aqui O Kleber e o Ed Então assim Vamos lá Como eu falei Desde o início do vídeo Que tinha A entrevista do Ed Falando da bolacha Agora nós estamos aqui Ed Para dizer para você o seguinte Papaguara e Noel Snooker É a tacada certa É ou não é E viva a papaguara E viva a sinuca E viva todos vocês Que comem com muita saúde Minha avó dizia Jamais voarás com as águas Se viveiros de terreiro Com galinhas Então para voar com as águas Tem que ter no meio das águas Por isso parceria Noel Snooker e Papaguara É o que eu diria para você Que a bisavó da minha tataravó Já falava isso É só a sua avó que falava A minha avó ouvia A bisavó e tataravó dele falando É então To finalizar aqui To tentando fechar o vídeo Os homens não param Pô agora vamos agradecer O Vinicius Que está todo nessa correria Pessoal não poderíamos Finalizar esse vídeo Obrigado Kleber Quero agradecer aqui O Vinicius Que veio lá de Curitiba Para nos acompanhar Nesta filmagem Ed dá aquela O joinha do Ed Ó Ó É E na verdade O Vinicius vai ali agora Não, não, não Não, não Sou tímido Eu só Então agora finalizar com Tchau, tchau É Tchau, tchau Não, junto então Pessoal Finalizando esse vídeo Agora com essa brincadeira Aqui bem espontânea Porque se eu brinco com Ed É o que eu senti Uma afinidade por ele Porque se eu achasse Que não dava para brincar Eu venho de uma família Que eu sei onde eu posso pisar Então se eu brinquei Pude levar até vocês Essas coisas É porque a gente tem Já uma certa intimidade E eu tive essa confiança Então agora Ed Se você assiste mesmo Os vídeos do canal Noel Snooker Eu faço camão E você faz camão E solta a voz Tchau, tchau Tchau, tchau É, não dá para ser igual Porque o Noel foi feito Mas estamos juntos Seis horas e meia depois É isso aí pessoal E você de repente Entrou nesse mundo aí Que é o esporte da sinuca Por exemplo Você nos falou Como é que foi o começo Que você Sobre aquela bolacha Que você comeu Como era teu sonho E como tudo começou Na Papaguara Muito bem Papaguara Primeiro Boa noite a todos Que estão aí ouvindo A Papaguara Na verdade Ela é uma O que que significa Papaguara Papaguara é uma tribo indígena Essa é uma tribo Da região amazônica indígena Por sinal Uma tribo guerreira Que protegeu As fronteiras Floresta brasileira Contra os espanhóis Nas suas épocas Lá, enfim E foi criada Pelo fundador Do grupo Antônio Simões Que é do grupo Coca-Cola Lá de Manaus Ele fundou A Papaguara Em 1956 Com o nome Guarani Que também é Outra tribo indígena Mas em 1962 Ela mudou-se Para a Papaguara Mais de 60 anos É Os motivos Da mudança De Guarani Para a Papaguara Eu não sei E Eu Quando menino A Papaguara Sempre foi Uma marca forte No estado do Amazonas Por fabricar Umas bolachinhas Diferenciadas Chamada Bolacha de Motor E aí A gente Quando menino Vem de uma infância Muito difícil É pobre não Porque pobre é o diabo Não ter dinheiro Não significa ser pobre Financeiramente Não tinha nada Meu pai Ele ganhava um salário E tinha 10 filhos Então era mais ou menos Assim Farinha pouca Meu pirão primeiro Então o negócio Era difícil Tão difícil Que a primeira galinha Nós fomos comer Foi através de um consórcio Que a minha mãe fez Com o prestanista E esse consórcio Ela foi sorteada Mas isso é outra história Que vai ficar Para mais Para frente Mas o resultado As combi da Papaguara Passava lá na frente Da rua Para fazer entrega Das bolachas Nos comércios E quando eu vi aquilo Eu corria para o comércio E na época Não era em caixa Era em saco E O meu sonho Era conseguir um dia Comprar um pacotinho De 400 gramas Um pacotinho pequeno Para mim sozinho Isso aí pessoal Enquanto ele vai respirando E vai dar continuidade Nessa história Quero dizer que no começo Do vídeo A gente já fez uma pegadinha No carro A chegada Da empresa Mas isso é muito bonito Porque todos Têm uma história Assim Espetacular Então o Ed De um empresário hoje Mas com certeza A infância dele Não foi faça Assim como a minha Assim como a sua E é muito importante A gente acabar ouvindo Isso que ele está falando Porque Às vezes você vê Essa papaguara Para lá Camiseta para cá E acha Que ele nasceu No berço de ouro E olha só Que história Espetacular Prossiga E as coisas 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 Porque isso nunca Me passou pela cabeça Aí como Nossa situação Era muito difícil A minha mãe Ela mandava Dava lá Aquele dinheiro Para ir comprar Na feira Algumas coisas No final de feira Que é quando Está tudo barato Chamado xepa Finalzão Já da feira E comprar alguma coisa O resto lá Já no final Peixe Essas coisas E lá na feira Tinha um local Que tinha uma mesinha De sinuca De bilhar E eu tinha um colega Eu nunca joguei bem Mas sempre conheci Quem jogava bem E um colega meu Jogava bem Aí nós fomos lá Comprar peixe Lá com o resto Lá um negocinho Lá na feira E ele disse Olha estão jogando Bora jogar apostando E eu peguei o dinheiro Como se fosse hoje Tipo 10 reais Bota para a roda Na época As apostas eram 1 real 2 reais 3 reais Coisa assim Na época não era reais Mas em termos de hoje E aí Moral da história Resumindo Ele ganhou lá Como se fosse uns 50 reais Uns 10 reais Aí eu Bonito Comprei Em vez de levar peixe Levei carne Comprei os negócios Cheguei lá Minha velha Ficou muito satisfeita Poxa Esse dinheiro rendeu Deu para comprar Bastante coisa Não só para mim Como para um colega Que também estava comigo Mas também tem Não é só flores não Tem espinho Já chegou o caso De eu perder até uns 10 De levar a pizza Quando cheguei Então tudo não é fácil E aí A Senuquinha Ela ficou assim Fez parte da infância Que de uma forma Direta ou indireta Ela me proporcionou Momentos de alegria Não só para mim Como para todos E algum tempo No Youtube Eu vendo as filmagens Tipo alguns jogos A forma E eu percebi Que poderia ser melhor Que poderia melhorar isso Porque você na vida Se você pensar em crescer Ser alguém Você nunca pode colocar Nos seus projetos A objetividade O dinheiro E sim A realizar algo bem feito Se você focar Apenas a realizar Não importa o que você faça Mas você procurar Ser o melhor Em aquilo que você faz Os resultados inerentes Eles virão para você Por conta de um trabalho Bem feito E aí Eu vi na televisão E achei que poderia melhorar Tinha tudo para melhorar Porque já existe Um diamante Em todo o processo Só que ele estava Embaçado Precisava ser lapidado E eu achei que Lapidando A gente podia melhorar E é isso Então é muito interessante O que o Ed Está falando aí Da bolacha Como ele Conseguiu aí Entrar nesse mundo Por quê? Porque eu também Tenho uma história Parecida com bolacha Desde a minha infância Que eu tinha nove anos Que eu era engraxate Então eu saia Para engraxar sapato Vender picolé De lá em Roncador E quando eu ganhava Um dinheirinho a mais O que eu levava Para minha mãe Era um pacote de bolacha E por sinal Era uma bolacha Barão Maria E eu sei que hoje Você tem a bolacha E para você ver Que a bolacha Está já misturada Com a sinuca Já de muito tempo Então bolacha Sinuca está ligada E a minha mãe Que tem 82 anos Ed Ela sabe muito bem Minha família inteira Que se eu ganhava Algo a mais Em termos de dinheiro Engraxando Ou vendendo sorvete Eu levava Qual era o produto Que eu levava Era bolacha Barão Maria Ou então Tomate Uma banana Mas era sempre Barão Maria Ou então Tomate Isso está na minha infância Quando você falou Eu já falei Em algumas entrevistas Da minha história Mas está aí Mais uma lembrança E eu agora Queria perguntar Para você Ed Como é que foi Daí toda essa história Você teve a empresa E tal E como que foi A questão de você Entrar na sinuca E ser um apoiador O que que O que que te levou Você viu Alguns jogos Como você falou O que que te fez Levar A apoiar os jogadores E tentar Levar esse esporte Maravilhoso E que a gente Pensa que ele vai Chegar no patamar Que ele merece Com certeza Vai chegar Não tem por que Não chegar É o que me levou É muito simples É como te falei Na vida você tem Que ninguém é lembrado Por guardar dinheiro Mas sim Por fazer história E tem hora na vida Tem momentos na vida Que o dinheiro Não é mais o foco E sim realizar Algo maior De forma que você Possa se ajudar Mas ajudar Outras pessoas E eu percebi Que a sinuca Bem trabalhada Melhorada De uma forma Inteligente Como nós estamos Fazendo E pretendemos Levar mais longe Ela vai melhorar Muito a vida De todos Dos profissionais Que dela depende Direta e indiretamente Então E se você tem Resultado em cima Disso E proporciona Melhorar para muitos Você já tem a vitória Se não vinha O resultado Financeiro Mas vinha A melhoria No contexto geral Já alcançamos O objetivo Do princípio Que é ser bom Para todos Isso aí Que bacana Tá vendo pessoal São histórias Que a gente tem Que levar isso aí Para vocês E eu que já tenho Um ano de apoio Da Papaguara Queria dizer O que foi Como é que foi Você chegar Até o Noel Digamos assim Que vocês comentassem Isso Quais são os primeiros vídeos Se você assiste Todos os vídeos Que eu sei Que você é um empresário Muito culpado E se algumas jogadas Que você já aprendeu Mas digamos assim Alguém Como é que foi Chegar até o Noel Que eu sei Que é uma coisa Bacana isso aí Para mim E para as pessoas Que nos seguem É simples Noel Quando você traça Metas Objetivos Você tem que Estabelecer Percursos Internacional Participou de diversas competições Internacionais E você tem todo Um know-how Para que ajude Nós a chegar A trilhar esse caminho E alcançar os objetivos Por esse motivo É que nós Lhe procuramos Nesse trabalho Ali para o lado de fora Você não ficou com medo Que ele mordesse Para Curitiba E outra coisa Eu peguei Pintei Como diz a minha mãe Pintei e bordei Na fábrica da Papaguara Porque depois que eu te conheci Um dia depois Vi que a gente teve Uma afinidade muito bacana E eu tive essa liberdade Então Me senti Como se eu estivesse em casa Na fábrica dos biscoitos Papaguara Enfim E outros produtos Que a gente acabou Conhecendo lá Que eu queria que você falasse também A gente vai estar mostrando Os flashinhos Que aconteceu lá Quantos produtos tem hoje Da Papaguara Se você falasse aí para a gente Hoje nós trabalhamos Aproximadamente Uns 100 SKU Que são 100 itens E produtos Que diversas variações Na parte de leite em pó Modificado Caputino Café com leite Na parte do clima de avelã Que você já conhece A parte dos biscoitos Parte de massas É É um pouco de cada Como os SKU São grandes sabores Diferenciados Rosquinha São 6 sabores E papá Aí cresce muito os SKU Em torno de uns 100 Mais ou menos Uma coisa que eu achei interessante 100 produtos É uma coisa muito grande É realmente Só Como eu digo Só quem tem 60 anos De experiência Que vai Você falou 100 né Mas 60 anos aí Da papaguara E então tem esses produtos Espetaculares E pessoal Uma coisa bacana Que o Ed fez uma amizade Com o Vinicius E vai ter muitas coisas Aí nesse vídeo Que vocês vão acabar Gostando aí na sequência E o que que você tem A dizer do jogo do Vinicius É o Vinicius Eu consideraria assim Ele é um Golias É um gigante Certo Porém Estava cansado Acabado de acordar Adormecido Eu peguei ele Num momento de fragilidade Mas isso vocês vão ver depois E aí a PSC Vai ser arenas Em vários lugares do Brasil E a Beto Sinuca Já fala tudo meu junto Dessa aí né É ok O objetivo é buscar parcerias O objetivo da PSC É parcerias Ter centros de treinamento Espalhados em todo o Brasil Para poder qualificar E selecionar atletas E melhorar Para que cada vez mais O nosso nível se eleve E assim Possamos ser competitivos Lá fora Beto Sinuca Beto Sinuca Ela é uma parceria Da Beto Sinuca Com a BSC Não tenho assim Não sou tão profundo Em relação a Beto Sinuca Mas o que eu pude Entender e concordar Da parceria com as Beto Sinuca Connosco É o sistema de processo Beto Sinuca Não é banca de apostas Ela não aposta Não banca aposta Isso já Em outros momentos Será explicado Ela é apenas Uma administradora Com um sistema Com Um O nome do Equipamento Não Como é que se chama Do Programa né Isso Um aplicativo Um sistema De Classificar E selecionar João com Pedro A com B C com D E ela Isso eu achei interessante Porque Tudo faz parte Do espetáculo É isso aí Eu quero ressaltar Mais uma coisa Pessoal Que o Ed A Sinuca do Brasil No modo em geral Já deve muito a ele Porque ele já Ergueu a Sinuquinha do Brasil E tem apoiado Muitos jogadores E sem o patrocínio Sem o apoio O conhecimento A gente não chega A lugar nenhum Assim como ontem Ele também Já me apresentou Um outro empresário Para que possa vir Fazer parte Aqui do canal Noel Snooker Ele A ideia dele É levar jogadores Para fora do Brasil Montar uma arena Também Na Flórida Pelo que você falou Isso Lá na Flórida A gente já está com Projetos interessados Americanos interessados Em montar uma arena Lá Interagir com o Brasil É Então vocês vejam Que ele quer trazer Jogadores de fora do Brasil Para jogar com os jogadores brasileiros E ao mesmo tempo Levar jogadores para lá Então o que é o cinturão O cinturão é uma qualificação Onde vai ter a seletiva Para pegar os 32 melhores Do ranking E assim Quem vai jogar o cinturão Quem vai representar o Brasil É os melhores do ranking Então Muitas críticas eu tenho recebido Quando as pessoas falam Ah a mesinha é muito apertada A mesinha não sei o que Mas aí eu pergunto para você Alguém do mesão De caçapa grande Digamos assim Fez alguma coisa Pela sinuca Então essas críticas Eu quero dizer o seguinte O Ed tem a ideia Ele está começando Com a sinuquinha Mas ele também Pensa em levar O nine ball Que a caçapa é grande O pool chinês Como já tem na arena Noel e o sinuca Então nós estamos Começando pelo bolinho Que é a mesa É menor É o seguinte pessoal Então assim Muitas críticas A gente recebe Eu as vezes Bato meio que de frente Mas eu digo Quem que fez pelo mesão Levar jogadores para fora Com cinturão Porque os cinturões Vêm dos Estados Unidos Então o Ed está fazendo E a gente vê Que ele faz com muito amor Não é visando Milhões Digamos assim Mas ele está fazendo Porque realmente ele gosta Já faz dois, três anos Que ele vem apoiando Muitos jogadores Sem ganhar nem um centavo Até agora Ele só está colocando Então a gente recebe muito Ah por que não faz isso Por que não chamou tal atleta Pessoal é Tudo complicado E a gente recebe críticas Quando a gente faz Então quem faz Tem o direito de errar O Ed não está errando Ele está fazendo Então se você tem algo melhor Para nos apresentar Apresenta aí Que a gente quer ver Depois que o bolo está pronto Todo mundo fala Que está docinho E como dizia O Bambam do Big Brother Que vocês devem lembrar Faz parte Mas Ed Ninguém fala Que assiste o Big Brother Sabia? É né? Você já viu alguém Falar que gosta de carnaval Vê novela É verdade Então Continuando Quem do Big Brother? O Bambam Vocês lembram? Tudo faz parte Então se você não quer Receber crítica Não invente nada novo E você quer fazer inimigos Basta falar o que você pensa Isso faz parte Só se atira pedra em árvore Que dá fruto Se não tiver ninguém Falando mal de você E você estiver interagindo Criando algo Tem alguma coisa errada A unanimidade é burra E como diz Faz parte Tamo junto É isso aí pessoal Eu gosto de dar uma cutucadinha Porque eu sei que o Ed Tem essas frases E são muito legais Ele faz parte Das palestras Onde ele é convidado Para falar Sobre as coisas Como uma empresa Como é administrado E aquilo que eu sempre falo Eu recebo mensagem Todos os dias Noel Por que você não faz isso Noel Por que você não faz aquilo O Vinicius já vai lá E Noel Este é mais um empreendedor de palco Então Ed Eu gostaria que você falasse Aquela outra frase tua Como é que alguém Vai me ensinar Algo que ele não tem pra ele E você falou uma frase Muito bonita Se ele não ganhou pra ele Até hoje Como é que ele vai ganhar pra dois Como é que é essa história É A parte do princípio é o seguinte Não se tira De onde não se tem Do couro sai a correr Se alguém chegar com você E vai prometer Coisas pra você Que ele nunca conseguiu Nem só pra ele Fica ruim de acreditar Até pode ser possível Mas difícil de acreditar E eu parto Do princípio o seguinte O segredo do sucesso Eu não sei Mas o do fracasso É querer agradar a todos Você não tem que querer Agradar a todos Você tem que fazer O que tem que fazer Um homem faz O que tem que ser feito E o menino faz O que é bom Então é só questão de foco E metas e objetivos É isso aí pessoal Então por isso que eu Transformei a arena O Noel e os núcleos De uma arena Pra transmissão É bom pra mim? Não sei Mas eu tô acreditando No projeto Eu sei que O que eu já fiz Pela sinuca até agora Eu só tenho a colher Digamos os frutos Das coisas que eu plantei E eu acredito muito nisso Vou estar apoiando Não só os paranaenses Mas também Todos os tacos fortes Quero dizer que A você Taco forte Que vem pra Curitiba Vai ser bem-vindo Eu vou poder dar Uma boa espiritualidade Assim como você Nos recebeu na sua casa E está fazendo aqui em Belém Todos vão ser Muitos bem-vindos Em Curitiba E aí Acredito que vai ser Sim um sucesso Então a gente está aí Como é que eu te digo Tudo empenhado Nesse projeto Eu acredito que Não só eu Mas o Ed E muitas pessoas O pessoal da Beto Sinuc São o Evandro Que está tudo dentro Desse projeto E todos os jogadores Querem que as coisas Aconteçam Então nós estamos tentando Mas é assim Vai ter erros? Vai Vamos corrigir? Também vamos Se não der certo A gente tentou E não tentasse Não ia acontecer nada Então estou com o projeto Vou tocar o barco E a gente vai continuar Nessas conversas Falando como vai ser Os seus PPVs Quando vai começar Agora acho que já dá Para quase contar Com quem eu vou jogar É de o PPV Noel vai jogar Ou não vai? Vai jogar Mas conta mais alguma coisa Antes de você falar com quem? Mas antes de você saber Quem vai ser o primeiro Desafiante de Noel Eu quero Não Calma Calma Eu estou com medo Eu quero assim Só aqui aproveitar A oportunidade De estar aqui E dizer para todos O pessoal aí Da equipe Muitos infelizmente Se sentem chateados Porque ele não foi convidado Por isso ou por aquilo Mas eu quero deixar bem claro Que aqui na verdade É apenas o estúdio Que nasceu o estúdio Para poder se materializar A PSC E obviamente Falar um pouco O melhor possível Não levem para o lado De achar Porque excluiu Porque só contou Panelinha Apontando os dedos Nada disso A PSC É uma empresa Para todos Estamos preparando E aqui como o Noel já falou Sete câmeras Sete câmeras pessoal Eu vou jogar em oito câmeras Ele já me corrigiu Eu vou jogar em oito câmeras Meu Deus do céu E também dizer assim Como o Nelman falou Aqui serve aqui em casa Basicamente um negócio ali O estúdio Então nem teria estrutura Para receber E seria impossível Se fosse convidar todos Mas todos sim Serão convidados Para o lançamento oficial Da PSC Estamos levando O melhor possível Para vocês Agora anuncia Nós vamos errar Mas sempre vamos procurar Errar outros erros E corrigindo E aperfeiçoando Antes de você falar assim Chega de blá 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 Anuncia logo Com quem você vai jogar Eu quero dizer a todos vocês Que esses jogos Vão ser transmitidos Em oito câmeras O meu jogo Inclusive Da PSC Talvez Acho que vai ser O lançamento Pela nossa reunião Vai ser o primeiro jogo Da PSC A primeira transmissão Então quero Desde já Falar para vocês Que eu não estou entrando Só para jogar Sim para ajudar A organizar Dar as ideias E não estou aqui Dizendo que eu estou Migrando para a sinuquinha Não Eu estou fazendo um trabalho Que é em prol De todas as modalidades Da sinuca Porque são seis modalidades De cinturões E também Juntamente fazendo um trabalho Para as pessoas Do sinucão Que é aquele modo Que o sinucão também Que sejam bem-vindos Esta migração Por quê? Porque é todo esporte Que vai ganhar No modo em geral Então Eu tenho a minha vaga Para jogar O pan-americano Que vai ser em Toronto No Canadá Porque fiquei em terceiro lugar No campeonato brasileiro Então é toda essa junção É o sinucão Vindo para a sinuquinha E alguns jogadores talentosos Que a gente pode pegar Da sinuquinha E indo para o sinucão Que é o que que é Regra brasileira Para o chinês Que também Já faz parte De uma mesa maior Então o meu intuito É estar fazendo Todas as modalidades Dando as ideias Dentro do que eu já tenho De prática Porque eu jogo Todas as modalidades Assim como tem muitos jogadores Da sinuquinha Que também jogam Então para que fique bem claro Isso eu estou Como o Ed fala Tudo junto e misturado Ali igual eu vi ontem As massas lá Era assim que fazia né Ed As massas Era assim Às vezes assim Fazia tudo de jeito Pessoal agora chegou a hora O Ed vai anunciar Com quem que Noel joga Dia 26 de junho Em Curitiba Na Arena Noel Snooker Dole uma Dole duas Dole três E com o Ed A palavra É Noel versus Eduardo Pernambuquinho O primeiro a desafiar Nos Pay Per View Noel Snooker Mas antes também Eu quero falar de Pay Per View Pay Per View Para que os senhores Possam entender É um produto Do qual nós queremos Também que o Consumidor O que o Teleexpectador Ele seja Beneficiado Da qual nós queremos Dar festival de prêmios De carro Moto Televisão Celular Para quem comprar O Pay Per View Para assistir um mega Espetáculo E assim não só estará comprando E assistindo um espetáculo Como estará concorrendo a prêmios Diversos prêmios É isso aí Mas isso nós vamos falar melhor Em outra oportunidade Valeu pessoal Então o primeiro confronto Da PSC Disputa aí Dos cinturões Já valendo essas qualificações Também E tudo mais A gente vai estar divulgando No meu site Nas minhas redes Quais As regras vão acontecer Mas o primeiro Cinturão O primeiro Desafio Pelo Pay Per View É Noel Versus Pernambuquinho Na Arena Noel Snooker Em Curitiba Dia 26 De junho Isto mesmo Ed Alguma coisa mais Para acrescentar Mais uma coisa só Lembrando aí Primeiro Quero Desejar aí Recuperação boa Para o mestre dos mestres Campeão dos campeões Baraninho de Mauá Meu rei Você Aqui Faz parte Você já é um gigante Pelo que você já fez Tal como Noel Aqui também São gigantes Já pela própria natureza E meu desejo É que você se recupere logo E com certeza Você faz parte Desse projeto E estamos juntos E misturados Valeu meu rei É isso aí Já falei né No início Que ele não veio Por causa da cirurgia Quero desejar Uma boa recuperação Eu sempre falo Com o Baianinho E ele que Para mim É o gênio Da sinuquinha né Já falei Nas minhas entrevistas Joga todas as modalidades Então Baianinho Forte abraço E boa recuperação E logo logo Estamos aqui Todos Nesses campeonatos Para que a coisa Fique bacana E são vários Tacos fortes Aí no meio Da sinuquinha Que também Quero lembrar Mais uma coisa É padronizada As mesas da PCC São bolas aramite Pano 100% lã E elas são todas iguais Não só na arena Noel Snook Como em todo lugar Do Brasil Ed Então Foi realmente Um espetáculo Acho que você quer Falar mais alguma coisa Mas dizer a vocês Que logo logo Todas as regras A gente vai estar divulgando Então Não dá num vídeo só Para a gente levar Todas as informações Para vocês Mas acho que levamos hoje Bastante coisa Não sei se o Vinicius Tem alguma coisa Para ressaltar Da fábrica Da casa do Ed Do jogo que ele fez Com o Ed Da apresentação Que eu fiz na chegada Da recepção Da comida Do peixe Como fez Não sei nem o que mais Agradecer Agradecer e dizer E dizer que conheci O Ed Fizemos grandes brincadeiras Vinicius A sua cara Que ele te deu Como é que foi Ontem Não te pega Naquela mesinha dele Só atende na PSC Só para finalizar Eu sou o cara Que eu não rasgo cedo Posso não falar mal Mas também não falo bem Se não for necessário Eu quero dizer Para quem não conhece O Noel pessoalmente É totalmente diferente Do Noel Do lá de lá Eu me surpreendi Com a pessoa Com o profissionalismo No Noel Com a humildade Eu nunca achei Que o Noel Fosse ser um cara Tão simples e humilde Como ele tem Vindo e feito Aqui com a gente Então para mim Foi uma Surpresa Agradável Noel Obrigado Tamo junto Valeu Obrigado Eu que agradeço Que Deus abençoe Meus caminhos E os seus E eu acho Que o fato De você entrar Na minha vida E um ano depois De a gente estar Se conhecendo É coisa que Para mim Sempre parece Que é uma coisa Que eu estou traçando E sou muito iluminado Por Deus Eu agradeço Mais uma vez Toda a minha família Por ter me dado A educação Que eu tive E dizer que foi Realmente um prazer Te conhecer Assim como o Vinícius Comentou muito de você Eu só tenho a agradecer E eu vou Estocar esse bar Vamos colher As sementes Que nós estamos regando Agora Valeu Um abraço A todos vocês E se você não é inscrito No canal Noel Snooker Se inscreva Ative o sininho Para receber notificações De novos vídeos E se você quer Produtos de boa qualidade Acesse o site www.noelsnooker.com.br Até o próximo vídeo E agora o Ed vai se despedir De vocês Eu faço assim E ele Solta a voz Tchau, tchau Eu vou trancar Uma parada bonita Noel Não vou para te esconder Juntão O mestre chegou Não É Eu estava escondendo E o Noel ganhou Dois mil E o Vinícius Aí Vou trancar Ganhou uma parada De um milhão Um milhão Ontem Ganhou uma parada Matou e descolou Palavra dita Palavra cumprida Ed o Papaguara Falou que ia trancar Trancou mesmo E agora É isso aí Isso eu aprendo Assistindo as aulas de Noel Tá Noel Snook E daí Vou aprendendo aí As coisas Mas está com efeito Descontando Puxando Levando Noel fora da casinha Tem me alentado bastante Eu estou aí Isso aí Agora fala o resultado Do jogo É O resultado Está um pouco Fala aí Vinícius Fazer uma surpresa O Ed está ali Quero ver se eu chamo ele Para o jogo Ah Te peguei Ed Agora eu vou te dar aquele partido Que você queria lá Vamos Quem é de moça? Ué Cadê Ah Vamos jogar Vamos jogar Não Agora Me tiraram até a graça Para ver se eu mato a volta Agora fique lá perto Ver se ficou parecido É isso aí Então beleza Falou Tchau Tchau Tchau, tchau.